Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, e fiquem à vontade para deixar seus comentários sobre tudo o que está acontecendo com o cantor Zezé de Camargo. Afinal, o que está acontecendo com o Zezé de Camargo? Nesse vídeo, nós vamos falar tudo sobre o cantor Zezé de Camargo, que zombou de Deus e pagou um alto preço. Fiquem conosco até o final desse vídeo, que vocês vão se surpreender. O que aconteceu com o Zezé de Camargo? Que junto com seu irmão, formaram uma das mais bem-sucedidas duplas sertanejas do Brasil e por conta de sua história de vida, conquistou muitos seguidores. Nascido em 1962, no município de Pirenópolis, no estado de Goiás, Zezé de Camargo, iniciou sua carreira como cantor ainda criança, mas Zezé só ficaria famoso no início da década de 90, quando formou uma dupla musical com seu irmão mais novo, e ficaram conhecidos como Zezé de Camargo e Luciano, marcando o nascimento de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Foi nesse período que a dupla produziu seu primeiro álbum e emplacou rapidamente um de seus maiores sucessos, A Canção é o Amor. Com o passar dos anos, a dupla continuou ganhando destaque na mídia e produzindo mais sucessos a cada álbum lançado. Logo, Zezé de Camargo e Luciano chegaram a ter uma média de 130 shows por ano, com mais de um milhão de CDs vendidos pelo país a cada novo lançamento. E hoje a dupla já possui mais de 30 anos de carreira, sendo Zezé de Camargo uma das vozes mais conhecidas da música sertaneja brasileira. Filhos de pais cristãos, Zezé se envolveu em uma grande polêmica, após um vídeo antigo dele voltar a circular pelas redes sociais, onde o sertanejo debocha de Deus. E muitos internautas afirmaram que tudo o que o cantor vem enfrentando nos últimos anos é a consequência por ter debochado do Criador. Pois a palavra de Deus, escrito está, em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Por mais que o homem conquiste fama e riquezas, ele nunca poderá esquecer do Criador. Pois tudo é de Deus, e para ele são todas as coisas. Mas infelizmente, parece que Zezé acha que não precisa mais de Deus. A dupla Zezé de Camargo e Luciano venderam milhões de discos, são uma das duplas mais respeitadas no meio sertanejo, algumas fontes estimam que a fortuna de Zezé de Camargo está entre 250 a 300 milhões, e outras falam que o valor é bem maior. Zezé de Camargo e sua namorada Graciele Lacerda adquiriram uma bela cobertura duplex milionária, com uma localização privilegiada, de frente para a praia de Itapema, em Santa Catarina. O apartamento fica localizado no edifício Abu Dhabi, feito pela construtora Santana, sendo que o próprio cantor, fez publicidade para a empresa, o imóvel possui cerca de 225 metros quadrados, dispondo de ambientes amplos e sofisticados. A residência de Zezé, é toda decorada em tons claros, para trazer elegância e leveza ao ambiente, alguns dos espaços internos que o luxuoso apartamento traz, são por exemplo, uma cozinha planejada, e bastante espaçosa, há também uma ampla sala de estar, repleta de luminárias, uma suíte master, com uma vista incrível para o mar. E é claro, não poderia deixar de ter um close, para a esposa do cantor, guardar suas joias, e poder se maquiar. O apartamento possui uma decoração bem estilosa, possuindo por exemplo, algumas obras de artes espalhadas pela casa. Algumas fontes afirmam, que este incrível imóvel, de Zezé de Camargo, em Santa Catarina, foi adquirido em 2017, por cerca de 2 milhões de reais. Mas o cantor sertanejo, mora mesmo em um triplex, em São Paulo, o maior centro financeiro do país. E apesar de não ter sido revelado o preço que o cantor pagou pelo imóvel, para se ter uma ideia, os triplex nas regiões mais caras de São Paulo, podem chegar a custar cerca de 30 milhões de reais. Zezé de Camargo, também possui uma fazenda milionária, localizada em Aragua Paz, no estado de Goiás, chamada de Fazenda ao Amor. A propriedade tem 1.275 hectares, e a casa principal, repleta de luxo e conforto, para o dia-a-dia, de Zezé e sua família. A Fazenda de Zezé, é privilegiada com a exuberante, e beleza natural, além de possuir piscina, e campo de futebol para lazer, a Fazenda do Cantor, possui diversos animais com sistema de criação de gado de raças nobres, inclusive Zezé é dono de pelo menos 1.100 cabeças de gado, e em alguns leilões, que ele já fez, chegou a lhe render, mais de 5 milhões de reais. Zezé de Camargo, também gosta bastante de ostentar, carros de luxo. Recentemente ele postou, uma foto em frente a uma Mercedes GLS A200. Um carro compacto, com um design robusto e moderno. E para ter esse carro em sua garagem, pode ser necessário desembolsar mais de 200 mil reais. Mas sem dúvidas, o veículo queridinho de Zezé de Camargo, é sua Mercedes-Benz SLK 300. O incrível carro conversível, que é o sonho de muitas pessoas, esse esportivo do cantor é tão veloz, que é capaz de acelerar de 0 a 100, em apenas 5,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 250 km por hora. Mas além de sua potência, o que parece encantar Zezé mesmo é o seu design, já que ele sempre está compartilhando fotos, ao lado do seu veículo, no Instagram. E para poder desfrutar desse incrível carro, é necessário pagar um bom dinheiro, estando avaliado em mais de 250 mil reais. Mas o que é, a fama e o dinheiro, sem a presença de Deus, será que tudo isso já é o bastante? Para não precisar de Deus em sua vida? Veja o vídeo, que tem revoltado muitos internautas, e até mesmo, pessoas que admiravam Zezé de Camargo. Não, eu nessa hora aí, eu estou tão concentrado, tão empolgado, que eu não escuto nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciela. Ele não atrapalhando, já está bom demais. Eu não preciso nem me ajudar nessa hora com a Graciela. Ele não atrapalhando, já está bom demais. Ele não atrapalhando, já está bom demais. Independente do tom de ironia que fala, a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala, do que está cheio o coração, mas tudo o que o homem semear, isso também colherá. E para muitos Zezé já está colhendo, pois ele, que já foi considerado a melhor voz do sertanejo no Brasil, há algum tempo atrás. Hoje já não é mais o mesmo, Zezé, já teve que fazer cirurgia nas cordas vocais, e atualmente não tem conseguido alcançar as notas, que outrora alcançava com facilidade. Veja um vídeo recente, de um show do cantor, que é envergonhado ao tentar alcançar uma nota alta. Eu nunca vivi isso na minha vida. E não diga, de um show do cantor, que é envergonhado ao tentar alcançar uma nota alta. Aí vem a grande pergunta, o que é, Zezé de Camargo, sem sua voz, pois todas as suas conquistas, foi através do seu talento de cantar. Ao contrário de Zezé, o seu irmão Luciano, tomou outro rumo em sua vida. Ele aceitou Jesus, e desceu as águas, e já lançou alguns trabalhos na música gospel, e está seguindo os passos de seus pais, a dona Helena, que é evangélica. Zezé de Camargo, é conhecedor da palavra de Deus, tem vários vídeos dele junto com a sua mãe, cantando louvores. Ele chegou a participar de uma faixa no CD do seu irmão, Wellington Camargo, cantando uma música gospel. Mas infelizmente, a palavra ainda não entrou no seu coração, pedimos a Deus, que assim como ele alcançou Luciano, que possa também alcançar Zezé de Camargo. E que ele se arrependa, pois a palavra de Deus, diz em Salmos, capítulo 86, versículo 5. Pois tu és bondoso, e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia, para com todos os que te invocam. Que ele possa voltar para Deus, pois enquanto a vida, a esperança, que Deus abençoe Zezé de Camargo. E fica à vontade para deixar a sua opinião, aqui nos comentários, deixe seu like, e não se esqueça, de se inscrever no canal, e ativar as notificações, que Deus te abençoe. E ativar as notificações.